Durante o período de adesão da empresa e dos sindicatos ao acordo, não poderá haver demissões. Dou um exemplo, seis meses de acordo coletivo, não poderá haver demissões nesses seis meses. E mais, pela lei que nós estamos enviando, a empresa será obrigada a manter esse empregado, este trabalhador, essas trabalhadoras, por até um terço a mais do que o período do acordo. Voltando ao exemplo, seis meses no programa, dois meses de garantia de emprego para a lei dos seis meses.